Mais uma nova coisa, essa vez que você fica, é um negócio de sucesso. As tramas estão... as tramas de personagens que vão sempre surpreendentes pra gente também. Eu acho que isso é bom. Quando a gente tá gravando, se surpreende quando chega o novo foco de capítulo. Eu acho que isso é incrível. Eu tô adorando essa experiência. As pessoas fizeram muitas comparações, sentiram muita semelhança entre Pantanal e as propagandas de Amor de Terra e Paixão. Você tem sentido, você que tá no set ali e participou também de Pantanal, você tem sentido essa semelhança? É isso. Acho que a maior semelhança é que é o universo rural, né? E eu acho que a gente tava conversando isso com o camarim, eu, o Paulinho Messa e o Tony Ramos, conversando sobre isso, na história do rural. Uma novela rural, pra quem é um pano, ela dá um alívio. Ela dá um, sabe, um alívio de usar aquele gancho que a gente vive no dia a dia. É muito bom. É distante do que é um pano, mas dá esse alento de quem é do Brasil profundo, se sente representado. Então, eu acho que é uma novela que faz sucesso por isso, sabe? Nas pessoas rola a teoria de que Tony Ramos não pode ser vilão. É como uma regra, assim, se na novela não dá certo. Vocês já discutiram essa teoria nos bastidores? É, o Tony Ramos, primeiro, tudo assim. O Tony Ramos realmente é uma pessoa que Deus fez, pegou a receita e jogou fora. Ele não insiste. É, eu nunca, a primeira vez que eu fui gravar com ele, eu tava até nervoso. Guntei mais, eu dei um estudo. Normalmente, pra chegar lá, chegar lá, ele falou assim, ele falou, não, querido, vamos dar uma passada aqui? Vamos dar uma passada. A gente ensaiou, claro que ensaiou, ele pediu pra parar no ensaio, e eu arregalei o olho aqui só pra dizer que eu gostei muito do seu trabalho em Pantanal e adorei o tom que você deu ver esse delegado todo. Faz clico, faz clico, dá um elogio desse a hora da manhã. Enfim, ele é um gentleman e acho que ele pode fazer tudo. Eu adorei o governo novo, adorei.